Olá galera, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo! Hoje estamos aqui para fazer o vídeo de 5 fatos sobre a gente, 10 fatos sobre mim e 5 de bons nossos, juntos com os outros. Então é isso. E a gente resolveu fazer esse vídeo para vocês nos conhecerem um pouco melhor, terem ideia de como a gente é mais. Tem pessoas que nos conhecem sobre mim, mas tem gente que ainda não conhece. Então vamos nos apresentar para vocês. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro fato, como a gente já disse anteriormente, o meu nome é Rayane, mas agora eu vou falar meu nome completo. Meu nome completo é Rayane Pereira da Silva. E o meu nome completo é Rafaela de Santos Pereira. O segundo fato é que eu, Rayane, nasci dia 25 de 11 de 1999, é o dia que eu fiz aniversário, dia 25 de 90. E eu nasci dia 7 de 6 de 2000. Completo mês que vem, né, que já está perto, em junho. Rafaela de Santos Pereira. Rafaela de Santos Pereira. O terceiro fato é que a gente mora no município de Rafaela, mas conhecido como Estarrada. O quarto fato é que eu só tenho um irmão. O meu quarto fato é que eu tenho dois irmãos. Um irmão e um irmão. O quinto fato é que eu sou solteira. Meu quinto fato é que eu tenho namorado. Sexto fato é que eu amo música. Todo canto, onde eu estiver, eu fico escutando música. No banheiro, em todo canto. Eu sou a doida da música. O meu sexto fato é que eu amo livros. Eu tenho muitos livros. E eu amo ler. Eu amo entrar em outro mundo, sabe? Ficar viajando. Ficar viajando é muito divertido. Eu amo essa sensação. O meu sétimo fato é que eu já morei no Rio de Janeiro, só que já faz algum tempo que eu estou morando aqui. Tipo, uns três anos ou mais. O meu sétimo fato é que eu também morei no Rio de Janeiro durante muitos anos. Vai fazer um ano que eu cheguei aqui na Peraíba, sabe? Sinto muita saudade dos meus amigos. O meu oitavo fato é que eu não sou tão romântica. Mas eu gosto de algumas coisas. Mas eu acho que eu sou e não sou a maior tempo. O meu oitavo fato é que eu sou muito romântica. Muito meio, sabe? Eu sempre... Essas coisas, assim... É a minha paz. E eu sempre sonhei muito, 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 muito com o dia do meu casamento. Vestido, a festa. Eu sempre fiz questão disso tudo. Também é muito lindo, né? Você casar. E a igreja, assim... Eu faço questão de casar na igreja. É uma coisa, assim, minha. Quem me conhece sabe que eu falo do meu casamento desde pequena, né? Então, o meu oitavo fato é que eu estava pensando em fazer faculdade de secretariado. Só que eu pensei bem e vi que eu acho que isso não é muito o que eu quero da vida, sabe? Pensando bem, eu entrei agora para o curso da área da saúde e eu vi que realmente eu me identifico com aquela área. Eu gosto muito da área da saúde. Agora eu não sei ainda se eu escolhi o que eu... Não escolhi ainda o que eu quero fazer na área da saúde. Mas eu vou escolher ainda, sabe? Gente, sou muito indecisa. Isso é um fato também. O meu nono fato é que eu estava também pensando em fazer contabilidade. Só que eu vi que não era para mim, porque a pessoa, quando está no ensino médio, fica pensando em fazer tantas coisas. E, às vezes, nem dá certo. E você vê que aquilo não era para você e você vai tentar fazer outra coisa, né? E agora eu estou pensando em fazer outra coisa, só que eu não sei ainda o que é. É a vida. É a vida para mostrar aquilo para você ver. É verdade. O meu décimo fato é que eu sonho conhecer Los Angeles e outros lugares. Então, um dos meus sonhos é viajar e conhecer alguns lugares. Um deles é Los Angeles. O meu décimo fato é viajar também. Eu sonho viajar para fora do país. Assim, para alguns países, né? Porque a gente não tem condição e eu também não conheço. A gente só sonha mesmo, né? A gente só sonha. A gente só sabe se a gente vai realizar. A gente só desagregar, né? A gente só desagregar, entregando as imagensas e vai lá. Então, chegamos na parte dos cinco fatos conjuntos. Que é sobre a gente. Vamos lá. E o nosso primeiro fato é que a gente é... O nosso primeiro é prima. Prima. Isso eu acho que é óbvio pelo nome do canal e também vocês já falam no primeiro vídeo. Se vocês não viram, vão lá dar uma conferidinha, sabe? O nosso segundo fato é que a gente curte música iguais. Algumas coisas... Algumas coisas bem parecidas. A gente... É um... Em relação à festa, quase tudo, a gente é bem parecida. São algumas coisas que nossa personalidade são diferentes, sabe? O terceiro fato da gente é... É que a gente surgiu de novo junto pela primeira vez, ano passado. Então, quer dizer que... A gente se formou juntas no ensino médio. Porque ano passado foi o último ano da gente. E a gente gostou de estudar juntos pela primeira vez. Foi legal, foi divertido. A gente viu. Se conheceu mais. E também a gente... Como é que a gente fala, cabulo ao, né? Juntas. É. A gente não assistiu algumas aulas. Mas foi legal, né? Foi legal, né? E a gente vai colocar aqui no vídeo uma fotinha da gente se juntar. Uma ou duas da gente se juntando na formatura. Vocês veem isso aí. E o nosso quarto fato... Quarto fato... Quarto fato aqui... A gente gosta muito de maquiagem. Muito mesmo. Muito mesmo de maquiagem. Só que, tipo assim... Eu sou um desastre. Eu amo maquiagem. Eu amo comprar maquiagem. Eu amo, tipo, muito maquiagem. Eu queria saber me maquiar assim. Mas eu sou uma pessoa, assim, que é meio... Eu sou muito desastre. É muito louca. Porque quando eu vou inventar de maquiar, você sai desastre, entendeu? Então, quem maquia assim, gente... A linda dela é meio irmão, sabe? Que ela se nasceu com o talento pra ser sozinha, não, né? Já eu só tenho um pouco de facilidade. Mas não tanto. Eu se maquia mais... Ela se sabe... Ela se sabe maquiar melhor do que eu. É. Mais um pouco. Comparado a mim... Gente, um dia a gente vai fazer o vídeo pra vocês verem. E que vocês vão ver o desastre. O nosso quinto e último fato é... É o que a gente disse. É o que eu acabei de dizer. São desastradas. Só que eu sou mais que ela, sabe? A menina do desastre sou eu. Além de desastrada, eu sou um pouco doida, sabe? Porque vocês não viram ainda nos vídeos. Mas vocês vão ver daqui pra frente. Vocês vão ver como eu sou doida. Sou bastante doida, sabe? Mas eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou legal. Uma chata também, sabe? Eu também sou muito desastrada. Eu só vi que fazia um desastre. Quase tudo, né? Leva topada e fazia... E assim, desastrada junto. Lembra daquele dia que a gente ficou dentro do ônibus? Quando a gente chegou na escola, em vez de entrar pra escola? A gente fechou a morrer e a gente ficou do lado de fora. Foi morrer e a gente foi do lado de fora. Acho que quase que a gente foi do lado de fora. A gente fez isso pra gente entrar, né? Só que... Então... Então, pessoal. O vídeo foi esse. Espero que vocês não tenham achado que a gente ficou muito séria no início. Mas é porque é preocupação se o vídeo vai sair bom ou não. Espero que vocês gostem. E é isso. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos. E se inscrevam no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. E quem a gente recebe no canal, quem é que é que é que é que é o canal? Não... Sigam nas redes sociais, né? É. No Instagram. A gente tá ficando doida, mas tudo bem. Se inscrevam lá. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!